Vamos falar de alguém que tá tendo um carnaval muito pior que o seu. Olha só, depois de ter crise de choro em público, o ex-presidente, que já já estará preso, decidiu não fazer tantas aparições públicas. O próximo evento que ele vai vai ser a Cipec, que é um evento fascista lá nos Estados Unidos. Ok. Enquanto isso, o governo Lula continua quebrando os sigilos de 100 anos impostos pelo Bolsonaro. A expectativa é que, nas próximas semanas, 294 pedidos de sigilo sejam quebrados. Então a coisa vai ficar bem feia pro Bolsonaro. Muita coisa vai ser revelada. Ok. Um dos sigilos mais importantes foi quebrado nessa semana, que é o sigilo da vacinação do Bolsonaro. O cartão de vacinação do ex-presidente. A Controladoria Geral da União, a CGU, tinha dito que ia liberar, depois falou que não, aí falou que não sabia, e no fim acabou liberando. O Bolsonaro se vacinou, de acordo com o registro da vacinação dele, em 19 de julho de 2021. Eu comecei a pesquisar e vi o que o Bolsonaro estava fazendo ali nos dias em que, segundo o registro dele, ele se vacinou. Ele se vacinou em São Paulo. Ok. Aí tem uma coisa. Um dia antes do dia 19 de julho, ou seja, 18 de julho de 2021, o Bolsonaro estava em São Paulo. Ele estava internado com obstrução intestinal. E aí ele ficou no hospital. E até se falava, ó, o Bolsonaro está internado, pode contrair Covid no hospital, será? E o Bolsonaro falava sempre contra as vacinas. Aí ele ficou cinco dias internado na época e ele ficou calado, porque estava internado. Logo depois que ele saiu, dia 18 de julho de 2021, ele continua em São Paulo um dia e aí ele deu uma entrevista. Logo depois ele foi para Brasília. A entrevista que ele deu, ele deu, na verdade, a entrevista já era em Brasília. Ele fala o seguinte, eu vou mostrar vídeo do que o Bolsonaro falou no dia em que ele se vacinou. Veja bem, no mesmo dia. Provavelmente logo depois, algumas horas depois de se vacinar. Estaria dando certo em outro país qualquer, rapidamente você é satanizado. Devemos focar apenas na vacina? Não. A vacina, sim. Mas não apenas a vacina. Afinal de contas, a vacina tem dado mostras, né, em algum lugar do mundo, o tipo de vacina, que ela não te protege. Se você fala qualquer coisa... Ele tinha acabado de se vacinar, ele fala que a vacina não protege e que, ó, vai focar na vacina e ele já tinha mudado. Ele começou a falar que ia focar nas vacinas porque ele queria um ganho político com aquilo. Faltava um ano para a eleição. Ok. Ele falou, mas só na vacina não. Qualquer coisa que está dando certo em outros lugares do mundo não pode falar, te satanizam. Porque ele falava da cloroquina e do tratamento precoce. Ele ainda estava naquela. Então, esse era o Bolsonaro já vacinado. Dois meses depois daquilo foi o dia em que ele associou a vacina à AIDS. Eu já te mostro o vídeo. Mas por que o pânico do Bolsonaro? O pânico dele é porque saiu o sigilo e ele lá na Flórida ficou com cara de bunda. Primeiro, para você pedir visto para os Estados Unidos, você tem que estar vacinado. O Bolsonaro entrou com o pedido de visto. Já vacinado, lembre-se bem. Outra coisa grave aqui. Só vou dar notícia, não vou comentar. Já falei sobre isso no passado. Apanhei muito. Vamos lá. Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados, quem são os totalmente vacinados? Aqueles que depois da segunda dose, né? Quinze dias depois. Quinze dias após a segunda dose, totalmente vacinados. estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido que o previsto. Recomendo. Estravou aqui o vídeo, mas ele já tinha falado a parte principal. As pessoas estão adquirindo, ele fala ali, depois ele fala AIDS, porque se vacinaram. Quer dizer, ele já vacinado, começa a falar que a vacina fazia com que as pessoas desenvolvessem AIDS e ele pegou um artigo de um site de fake news. Ele fala, ah, não vou nem mostrar a ponte, e nem comentar, só vou ler aqui a notícia. Depois, tentando se defender quando aquilo se tornou um escândalo, ele foi mudando de versão. Mas esse era o Bolsonaro já vacinado. Também já vacinado, seis meses depois de se vacinar, o Bolsonaro começou a retardar a vacinação infantil. Vamos lembrar, ele atrasou em 60 dias a vacinação infantil. Morriam duas crianças por dia no Brasil. Então 120 criancinhas aí morreram de covid, sendo que poderiam estar vacinadas, porque o Bolsonaro atrasou, dizendo que as vacinas que ele já tinha tomado eram experimentais. Ou seja, a prova aí do crime de genocídio tá ali.